Pra comprovar que os conversos deu certo Vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no queto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro Tento, da minha carreira obter uns por cento Conhece esse argumento Mete pra mim, mas bebê só lamento E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nossa, no envolvido Fica louque, perde o juízo Fica linda, Didi, ó Não mete, ela tá com o cara mais caro da casa de churro Virando a gold na boca E vai lá, vida, velha Ela quer ficar louca, quer ficar com esse balanço a porpa Aí vai, diva de Dom Perrier Mais, cinco, ligou, quatro, treze Vai ser bem o que mata tua sede Prometo, não porra tua, Mary Kay Boto dentro da Mercedes, fica a Mercedes Depois da MS e Boku Tá me pedindo em francês, homenagem à Truá com a melhor amiga eu fui Pede pra mim te bater, pra te ver gemela Pela manhã é bonju É que eu te foda no quieto Sabe que eu sou o pente certo Bebe, isso é só o começo Vamos vivenciar o resto Rebola bem pro seu preto Falando coisa selenço E rola mão no cabelo Pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo Desce no baile, nossa, não envolvido Fica louco e perde o juízo Fica linda, Didi, ó Não mete, ela tá com o tempo E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo Desce no baile, nossa, não envolvido Fica louco e perde o juízo Fica linda, Didi, ó Fica linda, Didi, ó Fica linda, Didi, ó